Música Obrigado Pastor Silas Glória a Deus Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Quem está feliz com Jesus nessa manhã? Então olhe para alguém bem bonito do seu lado e diga para ele Você está preparado? Faremos uma viagem nessa manhã Uma viagem só de ida Para dentro do coração de Deus Amém? Alguém trouxe Bíblia? Abra sua Bíblia comigo no segundo livro dos reis Glória a Deus Segundo livro dos reis capítulo de número 4 Há uma atmosfera de glória sobre esse lugar Segundo reis capítulo 4 E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas Clamou a Eliseu dizendo O meu marido era teu servo e morreu E tu sabes que ele temia ao Senhor E veio o credor a levar os meus dois filhos para serem escravos E Eliseu lhe disse Que te hei de fazer? Declara Declara-me o que é que tens em tua casa E ela disse A tua serva não tem nada em casa Se não uma botija de azeite E então disse ele Vai Pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos Vasos vazios, não poucos E então entra Fecha a porta sobre ti Sobre os teus filhos Deita o azeite em todos aqueles vasos E põe a parte o que estiver cheio Partiu pois dele E fechou a porta sobre si Sobre seus filhos E estes lhe traziam os vasos E ela os enchia E sucedeu que cheios Que foram os vasos Disse a seu filho Traz-me ainda mais um vaso Porém ele disse Não há mais vaso nenhum E então o azeite parou Amém igreja? Fecha a bíblia Coloque no banco, na cadeira E pegue na mão da pessoa Mais perfumada do seu lado Feche os seus olhos Vamos orar Pai nós te exaltamos Nós te glorificamos mais uma vez Estamos partindo para o encerramento da festa Meu Deus Estamos aqui ó Pai Alguns momentos De todos voltarmos para casa E mais uma vez O púlpito dos gideões Missionários da última hora Foi a sua trombeta Os seus atalaias Trocaram as trombetas E a sua igreja Está sendo reavivada Para a sua glória Ouvimos aqui Senhor E assistimos esse lindo Essa linda manifestação Do jogral missionário Que é uma das partes Mais esperadas Pelo congresso Também ouvimos os seus levitas Que trouxeram o céu à terra Ou arrastaram a terra Até o céu Com esses louvores antigos Louvores onde habitam A sua presença E agora nesta manhã missionário Pai eu tenho a incumbência De convencer os seus filhos De que o Senhor ainda é o Deus Que cuida dos missionários E quando aqueles Que cuidam dos missionários Se entregam O Senhor cuida da vida deles também Então na medida que eu estiver Ministrando a sua palavra E agindo de maneira profética O Senhor tem liberdade Para transformar a vida De todos os que estão aqui E os que estão assistindo Este poderoso culto Pelas vias da internet Cerca este lugar então Ó Pai Com a sua graça A sua glória E derrama sobre nós A sua presença E mostra que o Senhor ainda é o Deus Que fala Que faz Que cura Que batiza com o Espírito Santo E onde houver um crente Batizado com o Espírito Santo Renova ele Senhor Me dá aqui ó Deus Um coral de línguas estranhas Para estremecer As portas do inferno Para que o céu Troveje sobre este lugar Renova os seus filhos Agora 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 meu Senhor Fala conosco nesta manhã Em nome de Jesus E toda a igreja diz Os que podem Tomar o seu assento Aplaudindo a Jesus Porque ele é bom Porque ele é maravilhoso Graças a Deus Oxalá esta manhã Nós tivéssemos aqui O grandioso número de pessoas Que tivemos ontem Mas culto De manhã E culto de madrugada Não é culto Para qualquer crente É só para crente Canela de fogo mesmo De madrugada É culto de hora extra Vigília E toda hora extra O pagamento é dobrado E culto de manhã É o culto Onde a nossa alma Está livre Nosso cérebro está Vazio de coisas E pensamentos ruins A noite Foi uma noite reparadora É por isso que nos cultos De manhã nós choramos mais Adoramos mais A Deus E eu tenho certeza Que Deus vai tocar A nossa alma Aqui nesta manhã Amém igreja? Eu posso ouvir mais um grito Daquele tamanho Que só vocês sabem dar? Isso Perfeito Eu vou pedir Para que os irmãos Evitem caminhar agora No meio da igreja Tá bom? Se puderem encontrar Um lugarzinho Para sentar Eu vou agradecer muito Queridos Eu li com vocês Um texto da Bíblia Que é tão conhecido E só a título De curiosidade Foi o primeiro texto Pastor Gilmar E Pastor Silas Que eu preguei Quando me encontrei Como pregador Quando me deram A oportunidade A primeira vez Eu preguei esse texto Num congresso Se não me falha a memória Na cidade de Poças de Calda Há 30 anos atrás quase Esse texto me ajudou muito Mas um dia desse Eu estava meditando Nesse texto E tentei descobrir Algumas coisas Que eu nunca havia Descoberto ainda Por exemplo O texto vai contar A história de uma mulher Viúva De uma mulher? Uma mulher viúva Que era mãe de dois filhos Mãe de quantos filhos? O marido dela Morreu E deixou ela Endividada E naquele mundo antigo Não havia perdão De dívida Fácil Como ela tinha Que pagar a dívida Ela Não tendo dinheiro O credor Iria entrar Dentro da casa dela E levar os dois filhos Dela como escravos E Não sei se por um ano Por dois Por dez Era o tempo Suficiente Para que o trabalho deles A mão de obra deles Pagasse a dívida Daquela mulher Essa história Sempre mexeu comigo E um dia desses Eu resolvi estudar Ela mais a fundo Ver se tinha Subsídios Porque eu queria Conhecer um pouco Mais Qual era o tamanho Da dívida dela E pasmem Eu fiquei apavorado Aqueles filhos Nunca Voltariam Para casa Porque o marido Dessa mulher É um homem Conhecido Da bíblia Ele está lá No primeiro capítulo No primeiro livro dos reis No capítulo 18 O nome dele é Obadias Obadias Era o marido Desta mulher Aqui Do segundo livro Dos reis Obadias Trabalhava com o rei Acabe Mas era um homem Que temia Deus E ele Sempre que podia Assistir os cultos Do profeta Elias E um dia Obadias E o rei Saíram procurando Alguma coisa Pelo caminho E no caminho De Obadias Apareceu O profeta Elias E o profeta Elias Fez a ele Uma palavra Dizendo assim Avisa o rei Que eu vou me encontrar Com ele Obadias Teve uma crise Um medo Uma angústia E ele se curvou Diante de Elias E disse Meu senhor É sabido Que o senhor Não é um homem normal Que o senhor Ora está aqui Ora o senhor Some daqui E aparece ali E há de ser Que o senhor É um homem Intutelável Ninguém consegue Segurar o senhor E se eu anunciar O senhor E o senhor Não aparecer O rei vai me matar Então eu te penso Veja a minha história E Obadias Começou a contar Para ele Eu Com o pouco Que tenho Sustentei Em tempos De crise Sem profetas Eu achei Duas cavernas Quando A mulher Do meu rei Tentou matá-los Eu consegui Esconder Sem profetas E alimentei Sem profetas Com pão E com água Não deixei Eles morrerem De fome Não deixei Eles morrerem De sede E então Em nome Disso Que eu fiz Eu te peço Não me mande Para a forca E Elias Entendeu A atitude Daquele moço Como um mato Profético Como uma semeadura No reino E o poupou Daquela missão Que ele havia lhe dado Mais tarde A Bíblia Sagrada Vai contar Num capítulo Seguinte Que quando Elias Começou a reclamar Com Deus Que parece que Só havia sobrado Ele como profeta Em Israel O senhor Vai dizer Não Elias Ainda existem Sete mil Que não se dobraram E esses sete mil Estão escondidos O que eu acho Interessante É que no primeiro capítulo Só tem cem escondidos Ou no capítulo dezoito E é Obadias Que cuida dos cem O salário dele Deu conta De ele ajudar A cuidar E manter cem Profetas vivos Mas no capítulo dezenove O número sai De cem Para sete mil E aí Quando eu comecei A estudar Eu falei Meu Deus Tem pessoas Que não são Normais Para ele sustentar Sete mil Porque como ele recebeu Descobrisse Esses sete mil homens Eles teriam sido assassinados Pois esse homem Fez um feito E só há uma explicação Para ele ter conseguido Cuidar de sete mil profetas Pergunte qual? Ele vendeu tudo o que tinha Ele chamou a mulher dele E disse A vida é passageira Do que adianta Ficar guardando Debaixo do colchão Do que adianta Ficar mandando Dinheiro no banco Vem uma mudança De governo Quem aqui é da época Do Collor Deve lembrar o que aconteceu Todo mundo Que tinha o seu dinheirinho Guardado Por causa da inflação Em cima Dinheiro dobrando Em cima Dinheiro dobrando Bastou um decreto De um presidente E acabou o dinheiro De todo mundo Esse homem diz Do que adianta Ficar guardando na terra Se a gente sustentar profetas Deus nunca irá nos abandonar E ele contraiu Uma dívida E como ele trabalhava Com o rei Enquanto ele estava trabalhando A prosperidade veio E ele conseguia pagar As parcelas da dívida Mas de repente Veio a fatalidade E a fatalidade Fez esse homem morrer E quando esse homem morreu A dívida Que ele contraiu Para sustentar Os profetas De Deus A igreja Daquela época Já não tinha mais Elias como presidente Era o vice-presidente Que tinha sumido Agora era Eliseu Que cuidava da igreja A mulher Recebeu o anúncio De que os filhos dela Seriam escravizados Então ela pegou a carta Onde disseram Que os filhos dela Seriam escravizados E ela foi até Eliseu Ela disse O meu marido Era teu servo O meu marido Ficou endividado E não foi para comprar Vestido para mim Não foi para levar Meus filhos na Disney Não foi para comprar Uma casa de veraneio O meu marido Se endividou Para sustentar os profetas E ele começou Com 100 Terminou com 7 mil E enquanto Meu marido era vivo Não faltou comida E não faltou pão Na mesa dos profetas Então eu estou aqui agora E eu preciso Voltar com o meu milagre Para casa Eu não quero Que os meus filhos Sejam entregues Na mão de pessoas Simplesmente porque O meu marido Fez uma dívida Uma dívida Que foi em nome do Senhor Ele entrou numa dívida Por causa do reino de Deus É por isso que o profeta É tomado pela unção E diz para ela Declara-me O que é que você tem Na sua casa Oh, aleluia Me diz o que foi Que sobrou Seu marido gastou tudo Sobrou alguma coisa Ela diz Sobrou Uma botijinha de azeite Ele diz Então você vai para casa Mas antes de ir para casa Você vai bater Na porta da vizinha Da esquerda Na porta da vizinha Da direita No bairro inteiro E pede vasos vazios Por que profeta? Você vai arrastar O maior número De vasos vazios Para casa O meu Deus Sabe a matemática Ele vai dar Em dobro Em triplo Ele vai dar Para você Uma condição Que você nunca antes teve Tudo que o seu marido Investiu nos profetas O Senhor Deus Vai devolver Para você E para a sua família Pega o maior número De vasos E entra com seus filhos Dentro da casa E fecha a porta Não deixa mais ninguém entrar Porque o milagre Não é para qualquer um É só para a família Que sustentou Os missionários profetas De Deus Do Velho Testamento Ah meu Deus Então eu começo A imaginar aqui As primeiras coisas Que Deus falou para ela Através do profeta O Senhor diz para ela Vai Diga comigo Vai Mais uma vez Vai Pode falar num grito Vai Se o profeta Estava mandando ela ir É porque ela estava parada Essa palavra vai É a maneira do profeta Dizer para ela O Senhor vai te destravar Só quem entende Através do Espírito Palavras proféticas Está compreendendo O Senhor falou para ela Chega desse tempo Sorombático De angústia De tristeza Ficando reclamando Quem trabalha Para o meu reino E quem investe No meu reino Não fica sem pagamento Vai Destrava Comece a andar Quando esta festa terminar Você vai voltar Para a sua casa Destravado Isto é Se você é daqueles Loucos que ainda fazem Sementes missionárias Porque se não é Vai se preparando Que já já Eu vou te dar uma oportunidade Para isso O profeta disse Vai Destrava Ela destravou Foi Pegou vasos emprestados Ela entrou dentro da casa Com os filhos E fechou a porta Lá dentro da casa Ela pegou A vasilhinha de azeite E falou Bom, só tem uma coisa Que o profeta deve ter mandado Eu fazer aqui É pegar este azeite E encher estas vasilhas vazias E ela começou a fazer isso E isto aqui Não é para a gente Normal Os normais Querem uma explicação Lógica para tudo Por isso Nunca entram Em atos proféticos Por isso Fico a madrugada inteira Assistindo outras Igrejas Que fazem atos proféticos As pessoas dando testemunho E dizem Isso é tudo mentira Mentira não O meu Deus Trabalha com a fé A fé Traz a existência Aquilo que não existe Se você não tem fé Automaticamente Você sempre vai ter Uma desculpa E a sua desculpa É sempre essa Querem tomar meu dinheiro É dinheiro para isso É para aquilo Então você nunca terá nada Vai continuar vindo para a igreja Sendo esse membro de banco aí Parecido com um banco Inclusive Duro Frio Imóvel Nunca vai caminhar Mas aquele que acredita Ele não dá desculpa Ele dá um jeito Ele faz igual o Badia Sem não tapar Eu quero sustentar sete mil Nem que eu tenha que vender Tudo que eu tenho Há um propósito O propósito plantado por Deus No coração daquele homem Não podia jamais ser abandonado E ele cumpriu Até o fim dos seus dias Depois que a mulher destravou Ela entrou dentro da sua casa E depois que ela entrou dentro da casa Houve o milagre da multiplicação Ela teve tanto azeite Mas tanto azeite Que ela não sabia o que fazer com azeite Ela correu no profeta de novo Profeta Minha casa está cheia de azeite Eu até tranquei Porque se os vizinhos souberem Estou com medo de ser assaltada O profeta disse para ela Agora você vai fazer o seguinte Você não vai ficar com esse azeite todo para você Você vai vender o azeite Vai e vende Diga comigo Vai E vende De novo Vai E vende Vai Destrava Vende Negocia Esta palavra não é comum Vou falar de novo Negocia Negocia Vai vir sobre nós esta manhã Uma unção de sabedoria As coisas que estão na sua mão Que aparentemente não prestam para nada O senhor vai te dar uma visão depois disso Que você vai começar a negociar E o que vai acontecer com os negócios Passou? Me diga você Tem uma casa? O senhor vai te dar duas Tem um carro? O senhor não vai te dar duas Vai te dar logo uma locadora de carros Quem sabe uma construtor Uma empresa que fabrica carros É claro que alguns estão me olhando aí Com esses olhos assim de dúvida Mas tem uns maluquinhos de mal levantada Pode olhar aí Porque só acredita nessas palavras Só quem é louco Um dia atrás a mulher estava endividada Sem nome Para nada No dia seguinte ela recebe uma proposta Negocie tudo o que Deus te deu Negocie porque você vai prosperar E depois que você prosperar bastante Olha o que o profeta diz para ela Paga a tua dívida Tem alguém aqui que está endividado? Só tem três pessoas Oi igreja rica Eu vou perguntar de novo Tem alguém que está endividado aqui? O sangue de Jesus tem poder Imagine hoje O que te tirou o sol na semana inteira Vir sobre você uma graça Uma glória Dizendo assim Olha O senhor vai abrir uma porta Mas tão grande Que as suas dívidas serão liquidadas Do dia para a noite O senhor vai te dar esta unção da liquidação Você vai liquidar as suas dívidas E por último o profeta diz para ela Vai e vive do resto Vive do resto Para sempre A mulher nunca mais teve que trabalhar Só com o que restou Vou falar de novo Você não entendeu nada Os filhos dela Não precisaram ser escravizados E pelo contrário Se transformaram em dois playboys No dia seguinte Seriam escravos No dia depois Eles já eram empresários E agora Os filhos e a mulher Depois de venderem tudo Pagaram a dívida O que sobrou Fez eles viverem Para o resto da vida Uma vida tranquila Uma vida digna Uma vida de paz E se alguém crer nisso Dá um glória a Deus Daquele tamanho Roberto Mude a música Existem duas maneiras De você viver o evangelho Ouvindo histórias Ou contando as histórias Nós somos pentecostais E acreditamos em milagres Todavia Parece que ultimamente Os milagres estão tão escassos Que a gente vive Contando os milagres De antigamente O nosso Deus nunca mudou Eu mesmo De ontem e hoje Será para sempre Ontem à noite Eu contei aqui Que esse garoto Que está aqui pregando Que já não é mais garoto Já é vovô E quem não conhece A minha netinha Deveria conhecer Porque ela é linda É a Aurora A Aurora tem 26 mil seguidores Está em um aninho de idade E é a cara do vovô Linda É sério Se alguém estiver aí Perto da internet Acha aí o Instagram da Aurora E põe uma foto dela aqui Para todo mundo ver Só que O avô da Aurora Que hoje é deputado federal Que hoje é empresário Que sustenta mais de 100 famílias Todos os meses Ele contou aqui ontem Que ele foi cortador De cana de açúcar Eu ponhei laranja Algodão e café E preguei Boa parte da minha vida Como um homem Simplor e pobre Chegava nos lugares E o céu descia Os crentes eram batizados Com o Espírito Santo Eram curados Só que eu não tinha dinheiro Para ir num dentista Meu sapato era furado Eu preguei numa igreja Acho que tem umas 4 semanas E o pastor falou O senhor lembra Quando o senhor pregou aqui A primeira vez Eu falei Não lembro não Quando o senhor agachou aqui Para orar Ajoelhou Nós vimos o furo Nos seus sapatos Eu falei Vamos lembrar de coisa boa Lembra-se que Jesus batizou Que ele curou Eu não lembro do sapato furado não E pior Houve um tempo Que eu tinha orgulho Daquela pobreza E quem lembra Dos meus DVDs antigamente Vai lembrar eu falando assim Olha A minha grife Que me veste É uma grife japonesa É que me deram É o terno que me deram O sapato que me deram O gravata que me deram E eu dizia E quem sentir de dar Eu sinto de receber Eu preguei uns 10, 12 anos Desse jeito Pastor Zilmar Preguei fora do Brasil Era muita glória Muita unção Muita cura Mas eu não tinha dinheiro Para comprar para minha esposa Uma lingerie 4 anos de casado Nunca tinha comprado Para minha esposa Uma lingerie Porque eu não tinha dinheiro Um dia Pregando aqui nos gineões Eu fiz a primeira manhã Missionária E foi uma benção Foi tanta benção Que o pastor Se dizia No final do evento Dizia Se filho Vou te dar uma oferta Abençoada Porque Deus usou Sua vida para abençoar E eu voltei Com aquela oferta Estava abençoada Para casa Aí eu comecei A praticar O ato De pedir ofertas Depois de ter pregado Aqui nesse púlpito Por alguns anos Só pedindo oferta E recebendo ofertas Um dia no quarto Do hotel Deus me deu Um puxão de orelha E o senhor falou para mim Será que eu vou ter Que sempre desenhar Para você? Você não é um hipócrita? Eu disse Por quê? Você prega No maior evento Missionário do mundo E você nunca Assumiu Um missionário Esse evento Abriu as portas Do mundo E você ainda Vem pregar aqui E ainda recebe A oferta Eu fiquei com tanta Vergonha de Deus Pastor Silas Que naquele dia Eu falei Senhor eu vou mudar Minha vida Vou mudar Minha atitude O senhor tem toda a razão Final do evento Pastor Sizino Veio com o meu envelope Filhinho está aqui Sua oferta Eu falei É para mim É certeza Pastor eu estou Ofertando agora Ele falou Não estou entendendo Não o senhor está me dando É minha Então é meu Eu faço o que eu quero Então eu estou devolvendo Eu quero ofertar Na vida dos missionários Pastor Sizino Olhou para mim E disse assim Você está bem? Porque itinerante Vive para ganhar Sua ofertinha E quer ver Um itinerante bravo É não dar a ofertinha dele Parece que o inimigo Entra dentro dele Cai dentro dele É um são Que caiu sobre João E Tiago Chegaram do evangelismo E Jesus falou Como é que foi lá? Foi bom? Não, não deram oferta Poder morar Para cair fogo E destruir Aquele povo Isso é um itinerante Eu me lembro Que eu assumi Naquele mesmo dia Missionários E eu confesso a vocês Foi um ano difícil Porque as minhas agendas Tinham lá sempre O mesmo recebimento E agora Além de ter as minhas contas normais Eu tinha a conta Dos missionários Só que no final Daquele ano Aconteceu um mistério Que eu não consegui Explicar até hoje Eu consegui comprar Minha casa Não dá para explicar Não tem explicação Não existe explicação Por isso que A oferta O dízimo É a única coisa Que o Senhor deixou Na palavra A sua essência Dizendo Se você dizimar e ofertar Pode fazer prova de mim Pode fazer prova de mim E você vai ver O que eu vou fazer Na sua vida E eu fiz exatamente O que a Bíblia diz Eu dei Tirei dos meus ganhos E fui entregando Fui entregando E não há explicação Deus começou a me prosperar E desde então Comecei a estudar a Bíblia Sobre a questão de ofertas E sacrifícios Cheguei a seguinte conclusão Nós assembleianos Fomos privados De um ensinamento Sobre Não Teologia de prosperidade Mas da prosperidade Que vem da teologia Há aqui promessas Aquele que planta Cole Aquele que dá Jesus disse Melhor coisa É dar do que É uma promessa Sobre isso A promessa Sobre aqueles Que ofertaram Que deram E o Senhor dizendo Nunca faltará nada Nunca faltará nada E aí nós Crentes pentecostais Assembleianos Temos a Bíblia Acreditamos em tudo isso Falamos em línguas Mas na hora da oferta É um tumulto A gente esconde a mão Aliás O bom assembleiano Ele já sai de casa Separando a oferta De Deus No bolso direito Da calça Se for homem Se for mulher Já deixa Num cantinho separado Para não correr o risco De pegar a oferta errada Porque eu já vi Irmãos entregar a oferta Na hora que Eu fui diácono Não, não, não Calma aí Devolve aqui Não é essa nota não Era outra Que ele entregou Uma nota grande E ele tinha separada Pequena E na hora ele errou Ele disse Não, não Me devolve aqui Não é assim que se oferta A oferta é dada Primeiro Com alegria E segundo Com um propósito Vou falar de novo Com um propósito Não é pecado Ao entregar a sua oferta O seu dismo Ou a sua semente missionária Você fazer um propósito Com Deus Não é errado Você negociar Não é errado O Senhor deixou aberta A sua palavra Traz os dismos E as ofertas E depois faz prova De mim Traz o dismo E oferta E me pede O que você quer Traz o dismo E oferta E você vai ver O que eu vou fazer Agora Quando você vai Além do dismo E da oferta E você resolve Olhar para uma obra Como essa E basta você olhar Para qualquer canto Deste pavilhão E você vai ver Foto de almas Porque é somente O que importa aqui Somente o que importa Para este movimento São almas É lindo ver os irmãos Entrarem no mistério Como ontem Ontem o céu desceu Aqui Nós estamos aqui Tomados pelo Espírito Santo É lindo É maravilhoso Mas a finalidade Dos gilhões Não é essa A finalidade Desta festa É missões E não se faz missões Apenas dizendo Eu amo missões Se faz missões Entregando aquilo Que você tem Sustentando profetas Eu sei que existem Pessoas aqui Nesta manhã Que já fizeram isso A festa está A semana toda Eu sei que o nosso sonho Era ter aqui A maior oferta de todas Se estivesse tudo cheio Estivéssemos naquele ginásio Com milhares de pessoas Mas Deus sabe O que nós precisamos Receber nesta manhã E Deus sabe Quem é Que será o veículo Para entregar Para esses Que tiverem a coragem De colocar o seu ombro Debaixo Do ombro do pastor Zilmário Do pastor Silas E de toda a equipe Dos gideões Para ofertar Nesta manhã A unção Que virá Sobre a sua vida Será tão poderosa Porque o Senhor Falou comigo Leia a história Da viúva E conte E diga a eles Que tudo Que fizerem Por profetas Virá sobre eles A unção Do profeta Eles vão Eles vão Destravar Eles vão Negociar Eles vão Liquidar As dívidas E eles vão Ter suficiência Para viver Para o resto Dos seus dias Quem gostaria De ver Deus Operar Desse jeito Na sua vida Não basta Aplicar emoção Temos que dar A razão Preste atenção Comigo Quem aqui Ainda não tem Casa própria Levante a mão Para eu ver Muita gente Quem não tem Carro Próprio Quem está Endividado Quem tem Filhos Quem é Empresário Microempresário Profissional Liberal Agora Baixa a mão Então Responda As minhas Perguntas Você que não Tem casa Qual é o valor Da casa Que você Gostaria De ter Eu vi uma Irmãzinha Que Jesus Mandar É por isso Que ele não Manda Porque o meu Deus é Detalhista O meu Povo não Recebe Porque não Sabe Pedir É simples Se você Não tiver Um sonho O senhor Não tem Como te dar O alvo Você precisa Ter um Alvo Para chegar Lá Ele pode Melhorar O seu Sonho Eu sonho Com uma Casa de Dois Quartos O senhor Diz Não Você merece Uma de Três Quatro Mas você Tem que ter Um ponto De partida Então vamos lá Eu vou falar E você vai falar O valor De uma vez Para ninguém Do seu lado Eu vi Eu vi Qual o valor Qual o valor Qual o valor da Casa Você gostaria De ter Ninguém Falou Fala baixinho Qual o valor Isso Eu vi Meio milhão Milhão É isso Sonhe Você é bom De matemática Coloque aí O preço Dessa casa Num canto Da sua Cabeça O carro Qual carro Você gostaria De ter Ah lá Um Fusca Não querido Estou falando O carro Não é um Pelo menos Qual o valor Do carro Gente Tem um som Esquisito Saindo aqui Veja o que É aí Pois bem Coloque num canto Do seu cérebro O preço Da casa Mais o preço Do carro Vai somando Qual é o valor Da sua dívida Sangue de Jesus Tem poder Some Ao valor Do carro E da casa Vai somando Quantos filhos Você tem O bom crente Não cria família Cria uma tribo Desses que são Pais e mães Quem gostaria Que seus filhos Terminassem Seus anos Estudando Na melhor Faculdade Do estado Se tornarem Ser um doutor Quem gostaria Pois bem Então me escute Agora Se o seu filho Não for um gênio Capaz de passar Em uma universidade Federal O seu filho E a sua filha Para fazer uma faculdade Vão ter que encarar Uma faculdade Privada Particular Você sabe Quanto custa Para formar Um filho Ou uma filha No Brasil Num curso Simples Quatro anos Você vai gastar No mínimo Trezentos mil Reais É o custo De uma formatura No Brasil Por quatro anos Você vai gastar Com apartamento Para o seu filho Ficar lá na faculdade Carro Comida Alimentação Livros Que o irmão Está dizendo Tem filho Sabe como é Você tem quantos Filhos mesmo? Multiplica O número de filhos Pelo valor da faculdade Põe aí num canto Soma o valor Da casa Do carro Está somando tudo Você que é empresário Micro empresário Profissional liberal Quanto você precisaria Para dar um up Nos seus negócios? Para pagar O que está devendo No banco E ampliar eles Você tem um valor fixo Porque você já foi Até no banco Ver qual é o valor Lá que eles liberam Pelo seu nome O seu score Ainda não deu o valor Por isso você não conseguiu Some tudo isso Somou Chegou num valor A irmã ali Está quase infartando Por favor Abana ela Pegue esse valor Todo E divide pelo valor Do seu salário Quantos anos Você vai ter que trabalhar? Jesus vai voltar Nós vamos para o céu A gente volta Depois das bodas Do cordeiro Jesus implementa O reino milenar Dele na terra Mil anos depois E você ainda está endividado Então preste atenção Parece brincadeira Mas não é Isso pode mudar a sua vida Preste atenção Você Não precisa De uma porta aberta Você precisa De uma intervenção divina Vou falar de novo Não basta Uma simples Portinha aberta Não basta você Entregar 100 E receber 200 Foi 100% Você precisa De um mistério Você precisa De um milagre E só uma maneira De provocar um milagre É você fazer Loucuras É você fazer Como um abadias Da vida Eu sei Que isso parece Ibeira Quase a insanidade Mas quem diz Que Deus trabalha Com gente normal Será que só eu Frequento esse congresso Há mais de 25 anos E escuto todos os anos Pessoas dando testemunho Eu vendi casa Eu vendi carro Eu coloquei no altar E as coisas prosperaram Deus abençoou Um milagre veio Quantos milhares De testemunhos Nós ouvimos aqui Quantos E nem assim Você foi convencido ainda Então escute O Deus da prosperidade Está aqui E ele me mandou Falar com você assim Já que você não Oferta apenas Pelo coração aberto Eu estou usando Meu cérebro Para te dizer Negocie comigo Pode entregar E faz o pedido E você vai ver Se eu sou Ou não sou capaz E suficientemente Deus Para trazer o milagre A sua existência Quem precisa De um milagre Aqui nesta manhã Não Tem que ser um grito Mais alto do que esse Quem precisa De um milagre Nesta manhã O mundo moderno Criou para nós Ferramentas Que nós não tínhamos Há dois anos atrás Os Gideões Está Coloque aqui no telão Para mim por favor Aquela mesma foto Que está ali atrás Naquele Cultos missionários Consegue colocar Aquela foto Que está ali Aqui Eu não sei Se estão me ouvindo Aonde que é Ali Não Ali está muito ruim Consegue colocar aqui A chave Pix Está colocando Eu vou profetizar Duas coisas Sobre a sua vida Nesta manhã Você acredita Que eu sou um profeta Ainda? Diminuiu o som Se eu estivesse falando De cura e batismo Com o Espírito Santo Você estava virando Aí na cadeira Mas eu estou falando De mudança de vida De perspectiva Você acredita Que eu sou um profeta? Então abra a mão direita Eu vou profetizar Duas coisas Sobre a sua vida Esse ano A primeira É Muita paz Vou falar de novo Eu profetizo Muita paz Porque com paz Você consegue o restante Fecha a mão E coloque a paz No coração Agora abra a mão direita De novo Respira fundo Além de muita paz Eu profetizo Sobre a sua vida Muito Pix Ah, o grito Foi maior do que da paz Eu profetizo de novo Além de muita paz Você vai receber Muitos Pix Fecha a mão E coloca dentro Do coração E dá um grito Daquele tamanho Por favor Pai Eu gostaria que os seus filhos Agora ouvissem O choro De crianças missionárias O choro De meninos e meninas Que são filhos Dos missionários Que não tem uma vida Como a vida Dos seus filhos Que não podem sonhar Com uma faculdade Que infelizmente Não podem sonhar Com um brinquedo novo Que ficam na expectativa Do Senhor enviar alguém Para sustentá-los Eu gostaria que o Senhor Fizesse agora O ouvido desta irmã Que está aqui dentro Na igreja Ou pela internet Que ela ouvisse agora A oração De uma missionária Lá no alto do Amazonas Ou em algum país do mundo Dizendo Senhor Eu gostaria muito De ter um vestido novo Esse mês Senhor A minha Meu pedido é que Eu gostaria de ter Uma bicicleta Um barco Para fazer missões Um carrinho Para entrar aqui Pelo meio dessas florestas Faz os seus filhos Ouvirem Ó Pai Porque aquilo que As pessoas não ouvem O coração delas Acaba não sentindo E diga Ao ouvido deles Ó Deus Que eles podem ajudar A maioria A metade Dos que estão aqui dentro Tem um aparelho De telefone na mão Agora e tem Senhor O Pix Outros ó Deus Tem o seu WhatsApp E vão poder começar A entrar Com a sua fórmula Com aquilo que o Senhor Revelou ao coração deles E nós vamos entrar agora Senhor Nessa parte linda Da manhã missionária Porque há um mistério Seus filhos ofertaram A semana inteira Mas há um mistério Na manhã missionária E esse mistério Tem que ser revelado Toca no coração Dos seus filhos Toca no coração Desses empresários Meu pai Porque nós vamos fazer Uma atitude de fé agora Em nome de Jesus E quem crê Diga Eu creio Tchau 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 Tchau